Notícia urgente, a apresentadora Palmirinha Onofre foi internada em um hospital de São Paulo, ela que tem mais de 80 anos de idade, está com a saúde debilitada. A gente já vai trazer essas informações dessa grande apresentadora, essa apresentadora querida. Os principais sites de notícias do Brasil já trazem todo o retrospecto, o que está acontecendo com ela. E claro, os fãs nesse momento, até pela idade da Palmirinha e a situação que envolve o coronavírus no Brasil, estão fazendo orações para que ela fique bem e possa deixar o hospital logo. Antes da gente trazer essas e outras informações, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber essas e outras notificações em tempo real e clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples, nos ajuda no YouTube. Já dou meu muito obrigado pra você que está fazendo isso e que também está comentando. Gente, eu fiquei muito triste com essa notícia porque eu gosto muito da Palmirinha. Acho que ela lembra um pouquinho minhas avós, principalmente com a minha bisavó, que já é falecida, a dona Arlete. Ela é uma senhorinha muito bonitinha, muito legal. E a gente que tem agora essa notícia preocupante, que está todo mundo rezando por ela, vamos rezar também, que é essa daqui. Estado de Saúde de Palmirinha é divulgado. Apresentadora de televisão foi internada com fortes dores. Essa é uma matéria que foi publicada, gente, agora há pouquinho, pelo site TV Prime e assinada pelo Henrique. Enquanto a gente vai dando aí detalhes sobre tudo isso, vai aí nos comentários, diga o seu nome, a cidade de onde você está falando, porque a sua participação é sempre muito bacana, essencial. Eu gosto sempre, eu dou uma lida quando dá tempo, às vezes respondo pessoal porque é bem legal saber a sua opinião em relação aos assuntos e também, claro, de onde você é. E sobre a Palmirinha, gente, ela está internada. E ela não foi internada agora, não. A notícia que veio agora. Ela está internada desde o dia 22 de outubro. A informação foi divulgada por sua família nessa terça-feira e replicada pela revista Ken, a famosa apresentadora de televisão conhecida por seus quadros culinárias, estava sentindo fortes dores, sendo constatada por meio de exames uma infecção urinária. Numa pessoa mais jovem, isso já levantaria uma certa preocupação, mas no caso da Palmirinha, que tem 89 anos, está levantando ainda mais, não só pela idade, mas pela questão do coronavírus. A gente sabe que ficar hoje em um hospital, por mais cuidado que se tenha, é um risco, né, gente? Principalmente para uma pessoa idosa, como é a Palmirinha. E a gente tem aqui detalhes sobre a saúde dela, como é que está a Palmirinha nesse momento. O quadro de saúde dela é considerado estável, mas ainda não há uma data prevista para que a Palmirinha, ela receba alta. Isso aqui é o que diz o SAG TV Prime, olha só. A assessoria da Palmirinha disse o seguinte, ela foi internada no dia 22 para tratar uma infecção de urina. Teve que internar para tratar com antibióticos no hospital. A Palmirinha está conversando e se alimentando bem, e ela está sendo acompanhada pela filha, a Sandra. Está muito otimista nesse momento, como diz aqui a reportagem, e a gente fica na expectativa e também orando para que a Palmirinha se recupere o mais rápido possível, possa voltar a fazer suas culinárias, quem sabe até fazer uma participação no Mais Você, agora que a Ana Maria Braga já está de volta ao seu programa matinal da Rede Globo. A gente lembra que a Palmirinha foi lançada no programa da Ana Maria Braga e depois, claro, fez sucesso na carreira solo como apresentadora. É isso, a noite que você está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.